Que bom ter vocês aqui com a gente para acompanhar a cobertura desta grande final. O clima é de muita expectativa aqui no estádio. As torcidas estão presentes e a festa nas arquibancadas é muito bonita. A gente acredita em um grande jogo, muito disputado, entre os dois times que tem muita qualidade. Seja quem for o vencedor, a taça de campeão vai estar em muito boas mãos. A Veltins Arena, um estádio muito marcante por vários motivos, é um dos únicos que tem gramado e cobertura retrátil. Um show de tecnologia para deixar os rivais com dor de cotovelo. É hora do hino da França. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. É hora do hino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou bem, recuperou a bola. Passe para frente. Messi. Recebe de Maria. Ele continua progredindo, apesar da marcação. Recebe Messi. Recebe de Maria. De Maria Cruz. Tentou de cabeça. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz está certo. Jogou a bola lá pra frente. De Maria. Um terço do jogo já se foi. E ainda estamos aqui esperando pra ver se sai o primeiro gol. de Maria. Paredes. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Palhafico. Palhafico. Vem o passe. Está em boa posição. Ih, rapaz. Agora complicou pra eles. Mandou ali. Mandou um chute. Pra fora. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. E aí, pessoal? O gol fica lá na frente, hein? Vocês só estão tocando pro lateral. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção pra torna de frente. Griezmann. Mandou a bola pro ataque. A cunha. Ele mandou a bola pra frente. Esperando o primeiro gol. Estava bem ali. Tomou a bola. Fez a inversão do jogo. Palhafico lançou pra frente. Messi se posiciona pra receber. O tempo parece ter passado rápido demais. Termina o primeiro tempo. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo. O jogo é ótimo, mas bastante equilibrado. Ninguém mereceu ter a vantagem no quadrado. O que é normal numa partida dessa grandeza. Os treinadores vão ter tempo pra conversar com os atletas e eles vão ter tempo pra definir essa grande partida. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. A bola já está em jogo. A Argentina. Terminou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. Hernandes. Hernandes. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Varane. Hernandes. Recuou pro goleiro. Varane. Já no meio do segundo tempo e nada de gols. A metida de bola pra frente. Palhafico. Acunha. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição pra balançar a rede. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Olha, a tentativa era boa, né? O passo é que foi errado pelo meio. Griezmann. Abriu o jogo pela ponta. Mbappé. Recebe de rua. Dembélé. Defesa incrível do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. Fernandes. Fernandes. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Olha, se quiser resolver no tempo regulamentar, tem que ser agora. Despachou lá pra frente. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Dembélé. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar. Fernandes. Mbappé. Passou pelo marcador. Jogou na área. E ele tenta afastar o perigo. Griezmann. Bateu! Essa aí foi a última chance, porque agora o juiz acaba de apontar o centro do campo, encerrando o jogo. Tem empate sem gols, que é um verdadeiro futebolicídio. Mas não foi o caso hoje. Foi o 0 a 0 que até foi legal. Fim do jogo. Com este resultado, partimos para uma prorrogação. O juiz autorizou e a bola rola. Palhafico. Paredes. Meteu a bola pra frente. Chegou e cortou. Javiou. Parani. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Procurou alguém ali na frente. A gol de Belé. Golaço. Gol. Um golaço. Na hora certa. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeita. Um belo jogueiro. que Erik. Vamos. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Um. Eles conseguiram o mais importante Tirar o primeiro zero do placar Acunha Di Maria Recebe Messi Messi Que beleza Que chance ele perdeu para empatar O gol sofrido acordou a equipe Precisa continuar criando chance Está encerrado o primeiro tempo da prorrogação As duas equipes ainda tem pernas Quem quiser um pouquinho mais de coração Pode definir a parada Eu estou muito cansado Esses são verdadeiros heróis que estão em cima E começa a partida Chegamos aos últimos 15 minutos Da nossa maratona futebolística Impapê Bola para ele na lateral Hernandes Tentou a metida de bola Rabio Chegou na marcação e recuperou a bola Lançamento por entre a defesa E a defesa levou a melhor na jogada Agora é a vez de Dembélé O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada O time tem a posse de bola ali na intermediária Mas nada de atacar Acunha E acaba arrumando a casa ali atrás Di Maria Botou para correr E ele chegou ali para tomar conta Fim do jogo O título da Copa Konami Era um sonho E agora é realidade Olha lá Os campeões estão fazendo festa Hoje é dia deles Vão comemorar com a torcida A noite inteira A cidade vai parar Para receber os campeões A noite inteira